Essa daqui tá no meu DVD, sucesso, Henry Fretas, Pedro Sampaio, MCGW, toca que eu quero ouvir Terapia! O esporte preferido dela é da pêjoa e do imácil Já tô sabendo Ela arranca o teu sim até quando você ganha dizer não Então fazê-lo! Igual a vontade de se mover Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem país que a barba joga gasolina Quem tá feliz? Corta a mão pra cima! Vai pegar fogo, mas tô lá no meu capô Fofocou, focou, vira ovo, tua perna vai tremer O corpo é corpo, cada bota é roupa Os gizinho vão ficar doidos com o barulho do prazer Vai pegar fogo, mas tô lá no meu capô Fofocou, vira ovo, tua perna vai tremer O corpo é corpo, cada bota Os vagin... Olha o barulhinho do amor! Joga a mão pra cima e brilha Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor É só botada, botada É só botada, a concentrada, refurta tudo É só botada, a concentrada, refurta tudo É só botada, a concentrada, refurta tudo O corpo tem segredo, agente pega fogo A paixono, o que eu faço gostoso Opa! Pausa me pede de novo Senta pro moço, dono do capô Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo Vou com fogo, vira olho, tua perna vai tremer No corpo a corpo, cada bota é um papô Os vizinhos vão ficar loucos, é o barulho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu capô Vou com fogo, vira olho, tua perna vai tremer No corpo a corpo, cada bota é um papô Os vizinhos vão ficar loucos, é o barulho do prazer Vai jogar fogo, vai pegar fogo, vira olho, tua perna Olhe barulho do prazer, olhe barulho do prazer É só botar, 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 botar É só botar, 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 botar Quem gostou, na peça, pra mim não grita Tá quase vio, ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu, sua roupa que caiu Tá quase vio, hoje mesmo eu dei sua foto E nem arrepiei, até assustei Eu não posso vir aqui, chega pra você Só mostro o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu sou cê Vira noite, vira copo, mal cê sabe E quem tá virando nada pra minha voz Não vai mais saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Não vai mais saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Eu tenho engravações Sempre que eu vou na lagoa Toca que eu quero vir, reflete Cada foto minha aqui chega pra você Só mostro o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu sou cê Vira noite, vira copo E um minuto e o lhe detalhe Pra eu ver Não vai mais saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Não vai mais saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais A partir de agora Seu sossego já era Mas é o terror do Kama Sutra Aquaria no nato Quebra a carma dessas putas Peguei sombrio sem desculpas Eu pego é pequeno Minha folha até Mas quem não erra em 2000 Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou Ela chegou pra mim E me falou assim E pu e puá 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 Um brinde à putaria Um brinde à sua família Vório E puá E puá E puá E puá E pu E tu Minuta Fala que dançada de grego No meu instagram Essa bunda inteira É segredo agora que eu fiquei solteira Outro dia de manhã E ela me liga daqui Bota aquele molho que só terapia tem Vai, vai Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal com mim Tu tentou me esplanar Eu quero putar suas amigas Sem querer te afaltar Já peguei a maioria Esse lance que cê... Quem é que dá morte? Mandou, bombou! Ela sabe que eu sou desagrado Quando que eu largo Cabelo não bate na mão Agora deixa que eu largo Tô encostando o sol das marquinhas Que eu baseado O cunho da temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa gravar Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina Taca porra 심are rote Taca'ma roteiro O lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Interestelar Baixa na palma na mão Baixa na palma na mão Baixa na palma na palma, na palma, na palma Um, dois Um, dois Interestelar Um sobre o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos tão menor Tempo infinito Gosta de frito Indefinido, secos, com maior Sobre o mundo dentro e ao redor De estrelas somos feitos tão maior Chamou Jonas Lira Que tava em Cláibras Agora tá na terapia Que que é melhor Tempo infinito Gosta de frito Indefinido, seco Bom dia, princesa Bom dia, princesa Roupou pra você, Gina Todo o seu desejo é realiza Traca da tudo, sei que tu sai Jalopinto é ele Quem é o dono da ponte É ele Contando tudo Ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é revoada E se tu quiser Posso te levar lá em casa Vai beber o uísque Pra querer sentar na para Pra não é toda madrugada Sabe que o enro é quem te pega E quem te amassa É da terapia que ela gosta É só isso Gosta de senhora Gosta da revolada Bom dia, princesa Todo o seu desejo é realiza Sopa De feijão ou de frango Bom dia, princesa Tô sentindo na curva Todo o seu desejo é realiza Pra mim é pós Sei que tu se amarra Quando eu tenho linchado E pós Guitar Hero da CM Vai É a primeira dama Agora a gente vai atualizar o repertório Eu rezo pra você achar o amor da sua vida A bem que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sente Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Vamos lá Que eu te lembrei pra viajar Pra prato rir Pra onde você sonhou Meu ar E faço amor contigo no banco De trás do carro Te lembrei pra viajar Te lembrei pra viajar Naquele restaurante cara Deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo ia ser bem Vai começar a putaria É mil por cento todo dia A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte É putaria com FG Cachorrada com PL É isso aqui pra tocar Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Muto quer porra dinheiro de nove Você quer marretada do Tom? Muto quer porra dinheiro de nove Quem tá feliz na terapia Bota a mão pra cima Matriz Camarajime Canta pra mim Eu passei Quem tá feliz na vida Tira o pé do chão Bula, bula, bula Tipo Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila O mal dela é só quando surta Cadê o gritinho das mulheres? Sabe o que vai aprender com a vida? Vai Vai Tira a roupa Vai Tira a roupa Tira a roupa sua louca Explicidade Vai Tira a roupa 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 Não deixa a gatação, minha cara de droga Deixa apaixonada, as gafas do mundo e as doadas O cheiro do chão, o cheiro do chão Toda madrugada, desce o canaço Fisque com gelo de coco Foto pro Insta, só faz pantalho invejoso Deixa as mulheres rocar, aqui nós tamo com dor É terapia de verão, tá todo mundo louco Desce o canaço, fisque com gelo de coco Foto pro Insta, só faz pantalho invejoso Deixa os menores rocar, aqui nós tamo com dor Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Oh, terapia! Colei no baile com os maloca de nave Os pretão todo no grave, os popom todo no chão Peguei viagem na bebê toda Pode ser pras meninas desse lado aqui hoje, pode ser? Vai, 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 vai Tente contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Joga a mão pra cima Do jeitinho que a gente combinou Joga e diz Olha, senta no gostosinho, vai Quica no gostosinho, vai Senta no gostosinho, vai Vá vim a bandida Quem tem orgulho de ser alagorno, bota a mão pra cima Tira o pé, tchau Tira o pé, tchau Vai! Olha, senta no gostosinho, vai Vem cá no gostosinho, vai Eu quero Senta no gostosinho, vai Vá vim a bandida Olha, senta no gostosinho, vai Vem cá no gostosinho, vai Meu amor por você é do tamanho do meu coração Olha o coração Tira o pé, tchau Os pretão do tal não grave Os popô tudo no chão Peguei viagem na perda toda de crack E me chamou pro combate Um X1 no seu mochão Então conta, vai Então conta, vai Mas sempre que eu te envelheio Se é o que tu quer Quero você me encantar no difícil Porque quero cavalgar Pode botar tudo Só que não pode parar Parece no gostosinho, vai Eu vou Eu quero Olha, senta no gostosinho, vai Olha, senta no gostosinho, vai Eu vou Quem tá na terapia, tira o pé do chão Olha, senta no gostosinho, vai Eu vou Eu quero Vai, vim a bandida Olha, senta no gostosinho, vai Eu vou Eu quero Quem vai amanhecer um dia Bota a mão pra cima Maluca, decide o que você quer da sua vida Se sua boca me xinga Vou chupar minha língua Se sua vida do ouro Fica assadinha Vou sentar no sigilo, seu macadinho Suas amigas não pode Sua família não pode sonhar E tá rindo comigo, mas nunca parou Cadê o gritinho da minha galera da terapia? As mulheres da terapia Diz o que? Se a minha raiva é bebida Onde meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Se a minha raiva é bebida Onde meu tesão Se a minha raiva é bíblia, não tem myração Se ele vota, 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 obtenção Pega na mídia Pega! Pega na mídia 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 Quem tá ansioso pela terapia, levante a mama aí que eu quero ver Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Entra na terapia, diz assim Quem é que te pega e te amassa na nave tampada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcado de tanto? Pedro Lira! Irmão do Jonas Lira Apaga a luz Que vai começar a putaria, meu filho Todo mundo sabe que é o Henrique Abraça o amigo que tá do seu lado Tira o pé, tchau, tira o pé, tchau, tira o pé, tchau Pula, 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 pula A onda bateu, a dançada de minha Fora safada que a senha tá na minha A minha esqueceu, né? A minha está Como é, como é? É terapia mil por cento Cê vem a casa, eu tô fervendo Bota a sua faca, eu tô fervendo Terapia mil por cento Só vem que eu te boto Cê vem a quente Quem tá solteiro, joga em cima Diz, diz Quem é que te pega e te amassa na nave tampada Deixa meu nome sem sal Pula, 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 pula Peta porra Quem é que te deixa marcado de tanto? Na capa, nessa raiva Chega mais pra cima Quem tá feliz? Joga! Sucesso MC menor MC TR Henry Fredas Toca que eu quero ouvir I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Baby, don't you know I'm good Vamos pra cima, Alagoa! Alagoa! Ela me pede pra sentar Sentar na colocada Gostar do malandro Da rua, da água É perigosa Quem tá na chuva, tiro o pé do chão Pula, pula, pula Não sei se é teu jeito Ou se é teu mesmo Eu puxo o cabelo Te trago sem medo Nem vou vir com as cretina Quem tá na putaria Joga pra me dizer Porque eu tava na rua da água De golpe, de radinho Jornalina na arada Chegou dos papinhos Acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar E sarra na colocada Ô, baby, eu tava na rua Com o Fernando Caboclo Cante meu preteto na área Chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi Baby, I'm good Baby, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Baby, I'm feeling alright Quem tá gostando, levante a mão e faz barulho Eu não tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu não tenho, eu não tenho que me decidir Se eu derrubar que eu vou subir Joga em cima, pra frente que eu vou na gibi Fala, é que te machuca Com sapato assala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem nada Eu tenho certeza que cê me fica sem nada Eu disse que fala Que a gente te machuca Te deixar sem nada Te deixar sem nada Eu tenho certeza que cê me fica sem nada E me fudendo gostosinho Dando tapa na minha boca Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que sou sua Vai, vai, não machuca Vai, vai, não machuca Vai, vai, não machuca Senta com força Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, não machuca Eu não tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, não machuca Eu não tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, não machuca Eu não tenho, eu tenho que me decidir Quem tá solteiro joga o pé pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Pissete. Dizem que o proibido é mais gostoso e eu gosto muito. É refletar-se. Etene. Agora quer virar do avesso, quer multa do fogo pro gelo, pro nada resolveu prestar. Eu vou filmar vocês, bota a mão pra cima, vai, vai. Começou a derrubar, assim deu o que que apagou, se molhou eu tenho que enxugar. Diretamente de uma atriz de camaradinha na nossa. Joga a mão pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Dizem que o Zaini. Deixa eu ir aí me machucar, se eu vou fuder, eu me fuder, é tesão. Se vai me amar, se vai me amar, se vai me amar. Começou, vai terminar. Acende eu tenho que apagar, se molhou eu tenho que enxugar. A gente se usar é um contato, quer fazer o certo depois que eu me apuxar. Canta pra mim, vai. Deixa eu ir aí me machucar. E aí, eu vou gravar, se eu vou fuder, eu me 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 fuder. Se vai me amar, se vai me amar. Cadê o gritinho das malucas e apaixonadas dessa noite? Pra você que tem um relacionamento É casado ou namoro com uma maluca Ou só é apaixonado por um homem Esse aqui é o brasil Hoje sendo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava conversando lá buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio, qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Se o que tá Deixa de besteira Quem sabe bota a mão pra cima A banda vai deixar vocês Eu só te tracaria É mais uma da terapia do amor Eu só te tracaria por outra de você Só se fosse uma maluca Resumindo Eu só te tracaria por outra de você É mais uma da terapia Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Eu só te tracaria por outra de você Se alivinou-se uma maluca Resumindo Resumindo Eu só estranharia Você É bom me enfrentar E já maneteu produções em todo o Brasil Desse plasso plasso me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Das duas bebidas De salto alto Tava na França Levendo numa praia Quero saber o que ser Debaixo dessa barra Quero te ver E despertar o seu ano se apaga Te deixar, amor Agora pras meninas desse lado Vai! Vai! Vai de boine, água frente de pistola na surpresa Ficou toda saliente Chego um bandido de postura Na preta só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só santo pra quem me mexe Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu matar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Nada é o gritinho das meninas Big Spulky Quem tá solteiro planta bem pra cima, pra cima, pra cima Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu, toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum, toma tapa, cachorro Pouco, eu sou cachorra e ninguém humilha Vai terapia, vai terapia Pop sem já já Quem tá na chuva, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Joga, joga, ei, vai Sorrisinho de puto, de charla zanada Quando lembro dessa gata, vestindo essa lá E escondendo a na tua, é seu skin, hein, nesse você Ela vem toda de graça E se pode isso, já trouxe aquele da Pra, pra, quem vai ficar na terapia na chuva Bota a mão pra cima, tira o pé do chão Pula, 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 pula Tira o pé, tira o pé, tira o pé Estou me sentindo com força na pergadura Sentando e sentindo a sapiroca entrando Palma no morro, acho que eu tô gostando Sentando e sentindo a sapiroca entrando Palma no morro, acho que eu tô gostando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar de quatro, DJ Caio me botando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de quatro e tu vem me botando Olha o porquepoque aí, Gê! Porquepoque, 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 porquepoque Fico aqui imaginado, tudo que a gente pode fazer Tu sentado e rebalado, mais uma noite de prazer A gente mora na chuva, mas gostoso! Joga o meu pra cima! Bota a mãozinha na parede que eu te dou Pede com a maldade, toma pode Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pode Quem é lá goando, bota a mão pra cima, pra cima Tira o pé no chão, tira o pé no chão Tira, 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 tira Tu vai, tu vai, sem parar Bota a mãozinha na parede que... Pede com maldade, toma poquimão Calma, moçinha, na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poquimão Bamba na parede Bamba na parede Cadê o gritinho das gostosas dessa noite? Fico aqui imaginado Tudo que a gente pode fazer Você acaba de reparar A gente mora pertinho Quem tá bebendo bota o copo em cima Aí que eu quero ver Bota a mãozinha na parede Pede com maldade, toma poquimão Calma, moçinha, na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poquimão Bamba na parede Bamba na parede Piqu calma, moçante, poquimão Piqu calma, moçante, poquimão Piqu calma, moçante, poquimão Pinqu calculate Piqu calma,素stom Piqu calma,素stom Piqu calma,素stom Piqu calma, Signor Quem tá muito feliz hoje Levante a mão aí que eu quero ver É o avancha a mão, avancha a mão. Amém. 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 Amém.